A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo. Para a reunião de sábado, 8 de abril de 2023, no Hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo, na ocasião serão disputadas 11 provas a partir das 13 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1500 metros grama, para produtos de 2 anos sem vitória. Chernozen, número 4, filho do Forestry, estreou muitíssimo bem, foi um segundo lugar a um corpo e meio do ganhador, tem tudo para brilhar desta vez. Vou com ele deixando o Forexport, número 2, estreante filho do Drosselmeyer, para a composição da exata 4 e 2. Dos demais, fervoroso 5, filho do Verrazano, pode fazer uma boa estreia também. 4 e 2, diferença o 5. Segundo par, 1000 metros grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade, clássico, presidente Erasmo Teixeira de Assunção Listed Race, versão 2023. Empoderada, número 1 do Aras Old Friends, limitada, cai de distância, vem para este parho, com possibilidades de brilhar. Vou com ela deixando o iGold, meia dúzia do Aras Freeway, como sua principal adversária. Ordem, 1 e meia dúzia. Quere Reine, número 5, do Aras Valentim, é perigosa e merece atenção. 1 e meia, diferença número 5. Passando ao terceiro par, 1000 metros grama, para produtos de 3 anos e mais idade, grande, prêmio presidente Valdir Prudente de Toledo, grupo 3, versão 2023. Oriana do Iguaçu, número 1 do Aras Rio Iguaçu, talvez a melhor velocista do país na atualidade, deve sair vitoriosa da pista. Deixei para segundo, cora número 5, do Aras Maria Aparecida. 1 e 5, a minha ordem. Quarto par, 1.400 metros grama, para potrancas de 2 anos, grande, prêmio presidente Guilherme Ellis, 2023, prova de grupo 2. Xiang Gang Won, número 2, do estúdio Corazon de Leão, vem de 3 vitórias consecutivas, desde que pisou no gramado, não foi derrotada, deve conseguir mais um êxito. Vou deixar para segundo, Shallow Now, número 5, do Aras Belmond, limitada, maior rival da minha escolhida, certamente. 2 e 5, Ocean Love, número 1, do Aras Springfield, com vitória na areia do Tarumã, é o meu terceiro nome por aqui, 2 e 5, diferença número 1. Quinto par, 1.400 metros grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade até uma vitória, 4 até 2, 5 até 3, 6 até 4 e ainda 7 anos e mais idade até 6 conquistas. Sardenha, número 7, do estúdio Casablanca, vai muito bem no gramado, é uma das forças do par. Terá o meu voto, respeito muito, Tajima, meia dúzia, estreante do Sr. Carlos dos Santos, com campanha no hipódromo da Gávea. 7 e meia dúzia, Nibol, número 4, do Aras Springfield, completa trifeta. 7 e meia dúzia, diferença número 4. Sexto par, 1.400 metros grama, versão 2023, do grande prêmio presidente José de Souza Queiroz, grupo 2, destinado a produtos de 2 anos. Negresco, número 5, do Aras Cifra, tem aí 3 vitórias consecutivas na campanha, é o animal a ser batido. Vou com ele deixando o Luiz Victor, número 2, filho do Cristine Zaltlois, estreante da parceria do Aras Rio Iguaçu com o Aras Anderson, para a composição da exata 5 e 2. Muito cuidado com o Sylvester Stallone, número 1, do Aras do Morro, e também com o Empire of the Nile, número 4, do Aras Belmont, limitada. 5 e 2, diferenças 1 e 4. Sétimo par, 1.400 metros grama, para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória. Kiev, meia dúzia, do Estúdio Magia, terá o meu voto, ele que é o nome do retrospecto. Minuti, número 9, do Estúdio Galop, é seu principal rival. Meia dúzia e 9, possibilidades ainda eu vejo em Enzo Blade, número 7, do Estúdio Corazão de Leão. Meia dúzia e 9, diferença número 7. Oitavo par, 1.500 metros grama, para potrancas de 2 anos sem vitória. Street, que tem número 9, do Aracima, que venceu seu único compromisso no hipódromo do Tarumã, em Curitiba, vem para este par, em condições de brilhar. Onniponte, número 8, do Aracima Springfield, é perigosa, fica sendo minha escolhida para segundo, ordem 9 e 8. Cuidado ainda com Chiangang Luck, número 13, que foi bastante apostada em sua estreia. 9 e 8, diferença número 13. Nono par, 1.400 metros grama, handicap para produtos de 3 anos e mais idade vencedores. Olympic Justin, número 11, do Estúdio Happy Again, vem de vitória e mesmo com 61 quilos no dorso, será o meu escolhido. Pink Blue Hotel, número 2, do Aras Philipson, que vem aí de 5 terceiros lugares consecutivos, fica sendo meu escolhido para a composição da exata 11 e 2. Muito cuidado com o Ruby Rosa, número 5, do Aras Moema, que está reaparecendo. 11 e 2, diferença 5. Décimo par, 1.500 metros grama, para fêmeas de 3 anos e mais idade sem vitória. Los Angeles, número 4, do Aras Belmont, limitada, traz vitória do Tarumã, deve melhorar muito no gramado pela raça que possui, terá o meu voto. Vou deixar para a segunda, o Maximum Beauty, número 2, do Aras Old Friends, limitada, uma filha do New Year's Day, outra que deve melhorar no gramado. 4 e 2, cuidado ainda com o Love Forever, número meia dúzia, Middle Street, número 7 e Queen Forestry, número 9, alternativas para você que está buscando um rateio maior. 4 e 2, diferenças, meia dúzia, 7 e 9. Para fechar a reunião, 11º par, 1.300 metros grama, um claiming da categoria C1E, para fêmeas de 3 anos e mais idade sem vitória, alojadas no estado de São Paulo, no mínimo 15 dias. Minha escolhida é Campana Buena, número 4, do Sr. Telmo Nunes Estrela, que está em enturmação favorável. O Xcoche, número 10, do estúdio DVC, fica sendo indicada para segundo, ordem 4 e 10. Cuidado com o Beautiful Court, número 9, do estúdio Navarra Azulim, que vai bem no gramado. 4 e 10, diferença número 9. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 8 de abril de 2023, no Hipódromo de Cidade Jardim, São Paulo. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no Turfanline.com, turfanline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfanline e youtube.com.br turfanline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfanline1. Temos ainda instagram.com.br turfanline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! Música Música